Música Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k, quem fala com vocês é o Igor Vamos pra mais um vídeo falido aqui né, sabe como é que tá o youtube né moleque Mas pelo menos tem quem gosta, tem quem gosta, você aí que tá sentado assistindo essa parada aqui Pelo menos você gosta né, vamos nessa Vamos aqui botar no Star Ranking, é uma fase que 100% impossível, 100% não né, 99% impossível porque é dessas que eu gosto, certo Vamos verdes, qual que é o clear hate, porra, qual que é o teu clear hate, morô Platform Palace, já fiz, Bill O'Reilly's, eu já fiz uma parecida com essa Na verdade isso aqui deve ser a mesma fase que alguém, enfim né, acontece essas vezes Qual é isso daqui, Bill O'Reilly's Castle, acho que é 99% 99% impossível, vamos ver se é maneira Balls Caralho Você foi daquele, aquela parada ali Pra nem saber o que tem ali Calma Porra Agora hein Porra, não era Foi Caraca, que design Não deu pra pular O que será que tem aqui, cara Eu quero saber o que tem aqui Que desgraça ruim Porra Ai você, você me voide, né meu parceiro Você foda essa merda aí Eu posso ir ali por cima Calma aí Malandramente Deu pau no teu dente Calma Calma Ai que te fela da puta Não dá pra eu passar direto Né Puta que o pariu Eu não vi que tinha lá Porque era um oceano de sangue Igual o bíblico Caralho Comofas 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 Caralho Esse aqui é de bandido Porra, ainda bem que eu sou desses Espertamente aqui Um buraco no chão Caralho O que dizer disso aqui Eu não sei Caralho Essa aqui foi maluquice Aí moleque Fala tudo Que viagem Não dá pra pular direto no segundo Vai É Não, não Ah, quem inventou inventou Não É melhor pular direto no segundo Eu quero trazer demais o pulo mesmo Viu Calma Caralho Não, beleza Eu caí no mesmo buraco Aquele buraco ali Aquilo ali foi o diabo Que falou Botou na cabeça do criador Criador Lembra que seu tio te molestou Quando você era criança Porra Fode, jogador Agora, criador Igual aquela porra Daquele bloco ali em cima Criador Nossa Vá do cão Aí dá isso aqui Criador molestado Pelo tio O cão Já sabendo Do futuro Do futuro Fez o tio do cara Molestá-lo Pra quê? Pra que no futuro Ele fosse Porra Mas aí não pula, né Mario Mario, Mario Do meu coração Porra Setenta vezes Eu fiz isso aqui Caralho Eu pensei que tivesse caído Eu já dei o pause Já como? Dá o estatô Vou ver logo Diabo Ruim Eu sou Eu sou transgressor Entendeu? Sou transgressor Agora Dá pra pular de volta? Tô com essa dúvida aí Esse aqui Esse aqui é o problema Calma Porra Deu, viado Oh yeah Pena que eu vou morrer ali na frente Pena que vai ser pra porra nenhuma Essa chave aqui E ela aumenta bastante o tempo Que eu fico na fase É difícil pegar Ah, pra que ele ficou em pé, cara? Que doidereço Beleza Caralho Caralho Como é que eu não Você sabe que eu vou morrer, né Foda-se 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 Essa chave no ponto Aquela deve ser um save, viado Uau Foda-se Vamos embora Foda-se Yeah Caralho Ah, tá Tem que passar correndo Porra, sacanagem Moleque Essa fase aqui Não só é de uma filha da putagem impar Como ela é de uma filha da putagem impar Tá ligado? Porra Agora eu vou tentar aquela porra lá Só pela Só pela zoeira Vamos lá Só for derruia Eu vou tentar entrar naquela portífera Se eu sobreviver Até lá com essa chave, né Não é exatamente Simples Porra, será que não dá pra pular diretão, não? Porra Foda-se Esses bosta aí Dá pra pular diretão, irmão Porra, o bagulho é doido Vamos nessa Vamos nessa Vamos lá Não Tentei fazer aqui um bagulho diferenciado, hein Vamos, vamos de novo Tô aqui já 70 anos mesmo que se foda Vamos lá Sai da nada Eita Aquele momento que você fica falando e não presta atenção no que você tá fazendo Né Todos já passamos por momentos similares Tá boladão, Mário de Amor, irmão Pô, só falta de conseguir Passar por aqueles três pau no pular Sem ter necessário Só tem que esperar, né? Porque a pressa comeu sua mãe Tranquilo Espera, sobe e desce Da nada Ah, que te fela Da puta caralho Quase que não foi Calma Lindo Lindo Podião Não Caralho Por um momento Por um momento eu pensei que eu não fosse Eu falei que tinha que era seijo E um gru-gru Não precisa disso aqui, não, foda-se Eu posso ser o Mario ou o seu Luigi Eu quero ser o Mario Putz Tá bom Ah Pulei na risco E agora? Caô Caraca Fala tu Putz Caraca Esse criador Pode escrever Esse criador tem um macete Pra passar dessa fase aqui Você tá malox Vamos lá Vamos lá Ai Boa Agora eu vou tomar esse bicho aqui Porque eu sou desse Não falei? Eu sou desse Caralho Caralho Estou vendo a sua mãe Que eu vou dar Caralho Como passa Não sei Caralho Mas esse criador Pode ser Esse cara Não é possível Esse cara Ele faz raiva nos outros Gratuitamente Aí cara Aí cara Vamos ver se o Luigi Dá mais sorte Meu ovo Ainda bem que eu tô aqui Como? De brando O maldito do StarTower Esse vídeo aqui vai acabar de ser gravado Meia noite e quinze Eita Mario Tá maluco hein Lindo Eu quero que esse criador se foda Eu quero que caia o dedo dele Na moral Que arrombado né cara Fazendo raiva pros outros aqui Irmão Olha isso Filho da puta Quem inventa que inventa aquilo ali Ele tem pacto com o cão miúdo Ele é da puta Quem inventa aquilo Quem inventa Não agarrou danada Mas aí E aqui não agarrou Por que não pode ser um bloco mais longo Você pode deixar os amigos chateados Morre Ah não pula mesmo não Não pula mesmo no seu arregaçado Não era abusado pelo tio não É abusado pelo pai mesmo Pelo pai e pelo irmão E a mãe de cinta pau Pode escrever Não é possível E essa fase não é divertida Essa fase não é divertida Essa fase não é chata Calma Tá bom então Já é então Caralho Sabe o que o nick desse cara é Balls É porque Botaram até a bola Nesse arrombado Quase que eu dei Nossa Nossa Estatôber Vamos lá Ok Ó vai rolar o shit aqui de novo Foda-se Tô ligado agora Agora já estou ligado Que dá pra fazer isso Vai Vai também Filha da Que Vamos lá Aí cara Ai Como você está pulando Do lado errado Não Não estou Eu estou esperando ele virar Saco Cara Isso aqui é um saco Ah cara Cara Desisto Não desisto Mas vai se fuder Mario Aí cara Porra Vai se tomar No seu Cara Isso aqui Foi o diabo Toda vez Eu falo isso Não foi não Cara Isso aqui Isso aqui foi Porra Ades Entendeu Que influenciou Esse filha da puta Manda alma Pra mim Cara Manda Cara Alma pra mim Cara As pessoas vão se matar Cara Jogando essa fase Filha da puta Vamos lá Vamos lá Isso Pula certinho Desse jeito Toda vez Mario Uau Da rua Mais um toquinho Pra baixo Da rua Danada Fudeu Caralho Esse aqui vai ser De bandido Não Pula Agora pulou Só que eu pulei errado Mas pulou Pelo menos Obrigado Mario Seu viado Se eu não tivesse tomado Na real Se eu não tivesse Se eu não tivesse tomado Dano Pra perder a skin De Mario 64 Aqui Eu teria conseguido Vai Se eu não tivesse tomado Caralho Ele tá Ganhando Tudo mesmo Cara Fala tu Que absurdo Agora foi Vamos lá Não perdi a skin Contamina milhões Toma na sua bunda Calma Ah cara Hammer Bros Hammer Bros É foda Né O criador Porra Foda-se Vai se foder Diabo de fase Ai Joga outra fase Super esperta Ah se não for Super esperta Eu nem vejo Meu irmão Nem se você Mandar uma Paçoquita Santa Helena Pra minha caixa postal Joga outra fase Super esperta Hoje Nem se você Se tornar sócio Caralho Fiz até aqui um merchan Nem se você Se tornar sócio Do meu canal Hoje Agora E me mandar Porra Pelo whatsapp Que tu fez Eu faço Vamos ouvir Nambi É muito mais legal Não é verdade? I Become So Nambi Is another mistake to you Ah tá Agora Agora É que é o Bagulho do Eu mesmo Ficou maneiro Né? Ruti Ranguiluzo do Lula Inclusive Dá o Ranguiluzo do Lula Aí no vídeo Mané Porque eu mereço Eu mereço Na moral Então é isso aí gente Muito obrigado Por terem assistido Espero que vocês tenham gostado De verdade Do vídeo Tá bom É Dá trabalho irmão Dá muito Você não tem ideia Você que tá assistindo isso aí Você não tem ideia Como isso que é difícil Eu não sei Eu vou parar De fazer Mario Maker Todo dia Pode escrever aí Anota aí Porque senão Neguinho Eu vou morrer do coração Cara Tá maluco O Youtube Cara Eu me foto Pra fazer isso aqui Tá ligado E E E E não E não nada Então Nada contra vocês Quem tá assistindo Na verdade São pica de verdade Na verdade Se não fosse por você Eu não tava nem fazendo isso aqui Vocês tão ligado nisso Mas cara Do jeito que tá É hardcore Há hardcore Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí